A vida não é fácil pra viver Mas com fé em Deus sei que vou vencer Tô sempre me esforçando pra conseguir Esse é meu sonho, não vou desistir Conto com você pra me ajudar A conseguir realizar o sonho de ter Uma vida melhor, sempre com fé Sei que vou vencer Deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sininho pra ajudar a comprar o pão Assista o vídeo todinho até o final Depois compartilha com seu pessoal Deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sininho pra ajudar a comprar o pão Assista o vídeo todinho até o final Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!